Estamos de volta com o Clube da Bola agora para falar do novo integrante da Série A do Campeonato Estadual a partir do ano que vem. O Barra Futebol Clube fez um evento recentemente em Balneário Camboriú, onde além de apresentar o clube para o empresariado, mostrou que tem organização e projetos que são bem interessantes, inclusive até com sotaque alemão. Veja! É uma trajetória ainda recente no futebol de Santa Catarina, mas uma trajetória de resultados e de conquistas. O Barra Futebol Clube de Balneário Camboriú vai jogar a Série A do Estadual em 2022, cheio de expectativa, de organização, mas também consciente do tamanho do desafio. Os desafios são grandes, realmente são grandes. A gente tem que cuidar para não criar uma expectativa dentro da nossa mente, do nosso coração errada, porque a concorrência dentro de campo é muito grande e nós concorremos com clubes dentro de campo. Isso pode atrapalhar bastante, mas a gente tem que ter muita competência do lado de fora do campo para criar todas as ferramentas necessárias para tornar esse clube referência, especialmente a partir de agora na Série A no Estado e futuramente pelo Brasil. O foco continua na formação de jogadores, tanto que nos próximos dois anos o clube deve ganhar um novo centro de treinamentos e formação, que vai dar inveja a muito time grande no Brasil. A previsão é começar as obras no ano que vem, com duração de dois anos, à frente do processo o alemão Sebastian Bacher, com experiência no Hoffenheim, tímida à primeira divisão do país e que agora deixa claro que não tem só as cores semelhantes ao Barra. É um grande privilégio apresentar esse novo caminho para ir no futuro, para crescer mais como clube, como projeto, como clube empresa que somos. Eu venho com a experiência de mais de uma década no futebol alemão, trabalhando sobretudo na base, na Internacional de Saúde do Globo e na Bundesliga, o TG Hoffenheim. Eu trago com um colega que já trabalha como treinador aqui na Sub-17, essas experiências do trabalho curricular, como trabalhamos na área de pedagogia, como trabalhamos na área técnica, numa base. E para continuar bem essa trajetória promissora, o comandante sabe que é preciso fazer bonito no estadual, que começa em janeiro. É um grande desafio, um grande desafio para todos nós, para a instituição também, e a gente está muito feliz de estar fazendo parte desse crescimento. E um evento como esse já mostra a grandiosidade, o que está se tornando o Barra, se consolidando cada vez mais, num cenário de Santa Catarina e, consequentemente, num cenário nacional. Pois é, e para a nossa segunda entrevista do dia, a gente vai conversar com esse rapaz aí, que terminou essa reportagem com a gente, o Matheus Costa, ele que é paranaense, natural de Curitiba, já treinou o Paraná, Joinville, confiança, faz sanduí e também o operário. Agora, além de disputar, vai disputar a primeira divisão catarinense com o Barra Futebol Clube. Boa tarde, Matheus. Antes de passar para os nossos comentaristas, eu já te pergunto, em qual posição do ranking dos técnicos mais jovens do Brasil ou do futebol de Santa Catarina você está em 34 anos, é isso? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores. Prazer estar conversando com vocês. 34 anos há um mês para fazer 35 anos. Vou continuar sendo um dos mais jovens, mesmo com essa idade. Mas muito feliz em estar tendo essa oportunidade, Marcelo, mais retornar para o futebol de Santa Catarina, um estadual aqui que eu não tenho dúvida alguma, que a cada ano que passa se valoriza ainda mais pelas equipes que estão disputando, pelo investimento que tem acontecido no futebol catarinense. Então, muito feliz em estar tendo essa oportunidade novamente. Tá certo. Pra começar esse nosso giro de perguntas aí ao treinador do Barra Futebol Clube, e vamos até Brusque conversar com o Rodrigo Santos, que traz sua pergunta aí para o Matheus Costa. Rodrigo. Matheus, boa tarde. Prazer falar contigo. E eu queria tirar uma grande curiosidade. Eu acho que muita gente está querendo tirar essa curiosidade. Sabe que, há uns sete, oito anos atrás, o ex-presidente da Federação Catarinense de Futebol, o senhor Delfim, dizia o seguinte. Olho no Barra. É um clube que vem para tentar quebrar paradigmas no futebol catarinense. E o Barra já deveria, já escapou de disputar a primeira divisão nesse ano. Porque, quem se lembra, o Barra não subiu em 2020 por causa de um gol, que foi quando subiu o Metropolitano e o Hercílio Luz. Mas, Matheus, você passou pelo Paraná, passou pelo JEC, aqui em Santa Catarina. Teve agora passagem recente no Operário, que são clubes ditos clubes tradicionais. São clubes no formato tradicional. E agora você está chegando no Barra, que é o clube que está todo mundo de olho. Está todo mundo querendo saber o que é esse Barra, que vai estrear na primeira divisão. É um clube que tem um projeto muito ambicioso. É um clube que trabalha com gestão de clube empresa. O que você pode dizer para o torcedor, Matheus? O que pode diferenciar o Barra, dessa gestão diferenciada, que é uma coisa em Santa Catarina que é muito rara. Talvez o Tubarão teve alguma situação parecida. para o Catarinense 22. O que você pode trazer de experiência como treinador dentro desse novo sistema de funcionamento desse Barra que está todo mundo de olho para a próxima temporada? Boa tarde, Rodrigo. Prazer estar falando com você. Rodrigo, acredito que você tenha resumido muito bem. O Barra é um... Não tenho dúvida alguma que vai se tornar um clube referência pela gestão, pela forma que é gerida e pelo profissionalismo. Como você mesmo disse, eu venho de um histórico de clubes, obviamente que eu tenho um carinho muito grande, mas com características completamente diferentes da forma de se administrar, com o estatuto, com mudança de gestão a cada dois, três anos, onde a torcida que elege. E eu venho para um clube, empresa, onde já tem um objetivo muito claro, onde já é muito bem definido e pré-determinado as funções de todos os profissionais, onde todos os profissionais para entrar aqui passam por processos, não tem vícios, então, quando eu tive a oportunidade de conhecer aqui através de um convite e através de várias conversas que eu tive, não pensei duas vezes em aceitar esse desafio e abraçar esse projeto. E espero que eu corresponda a todas essas expectativas deste clube que vem crescendo a cada ano e não tenho dúvida alguma que vai construir uma história tão bonita quanto essa que já vem escrevendo. Tá certo. Para quem tem curiosidade aí sobre o nome, o Júnior Espíndola Barra Futebol Clube leva o nome do bairro da Barra, em Balneário Camboriú, que é um bairro bacana lá da cidade, um bairro bastante residencial, diferente daquela Balneário Camboriú, dos Arranha-Céus, ao bairro da Barra, que aí faz essa homenagem ao nome do clube de Balneário Camboriú. E agora a gente vai achar pecó, Matheus, porque o Júnior Espíndola também é uma pergunta para ti, direto lá do oeste. Boa tarde, Matheus. Prazer tê-lo aqui com a gente, né? Falar um pouquinho desse Barra. Eu tô um pouquinho também curioso para saber um pouco mais do Barra, né? A gente teve alguns jogadores na Chapecoense que foram formados do Barra, pertencem ao Barra, que foram emprestados à Chapecoense. Mas a minha pergunta é, no sentido assim, Matheus, você tem a oportunidade talvez de surpreender nesse campeonato, fazer um baita campeonato catarinense, né? Mas também tem a questão de ser uma novidade nesse campeonato catarinense. Como é que você vê isso? Você vê algo positivo em ser uma novidade, poder surpreender? Ou você vê algo, digamos assim, não negativo, mas um pouco mais difícil por chegar pela primeira vez aí na primeira divisão? Como é que você vê isso? É a oportunidade talvez de surpreender e ser um fator interessante para o Barra ou não? Boa tarde, Júnior. Prazer é todo meu. Júnior, acho que você foi muito feliz na tua colocação. Tem os dois lados da moeda. Você tá estreando numa competição, sem dúvida alguma, contra adversários de camiseta pesadíssima, com histórico já no estadual e nós temos essa responsabilidade de confrontá-los da melhor forma possível. A gente tá procurando fazer um elenco que dê condições pra que a gente atinja os nossos objetivos, que num primeiro momento é a permanência, num segundo momento é a classificação e num terceiro momento é a busca na vaga da Série D, que é o grande objetivo do clube. Pra partir de em diante, a gente buscar sonhar, todos nós temos um sonho e a gente pode sonhar à vontade, mas estamos bem definidos num primeiro momento nessa permanência, num segundo momento pela classificação e num terceiro momento por essa vaga na Série D, que é o que o clube objetiva e almeja pra essa temporada. Pra partir de 2023, o Barra ter um calendário anual já com uma competição nacional. E agora a gente volta aqui pra Florianópolis, o Fábio Machado também tem pergunta aí pro Matheus. Fala Matheus, boa tarde, legal falar contigo, né? E a pergunta que eu te faço é o seguinte, Matheus, você trabalhou já no Joinville, né? Enfim, aqui no futebol catarinense, e também pela proximidade, né? Curitiba, Paraná, evidente que sempre acompanha o nosso campeonato regional. Como é que você vê o campeonato catarinense? Você consegue ver com dois blocos aqueles times de camisas mais pesadas, que saem como favoritos, e nesse outro bloco equipes que possam surpreender? E você inclui o Barra nesse outro bloco aí? Como é que você vê esse campeonato catarinense? Fábio, prazer é todo meu, tô falando com vocês. Na teoria, Fábio, nós sabemos que tem equipes já com condições de chegar à final pela briga por título, isso é histórico, os números comprovam isso, equipes tradicionais que iniciam catarinense sempre sendo favoritas, independentemente do momento financeiro, do momento que está passando, conhece muito bem a competição, tem pessoas capacitadas lá pra sair dessas situações, e são equipes que vão brigar por título. Em contrapartida, acredito que esse novo estadual que vai se iniciar, tem equipes também com bom poder de investimento, que talvez não tenham a grandeza da camisa como equipes tradicionais, mas pelo investimento que estão tendo, acredito que são equipes que vão brigar. Eu acho muito difícil, neste momento, a gente pontuar aquelas equipes que podem, de repente, criar uma expectativa muito positiva, até porque são poucas as equipes, como o Barra, que já iniciaram os treinamentos, a gente ainda não tem uma noção concreta do elenco dos nossos adversários, algumas equipes ainda sem definir, inclusive o treinador, então é difícil a gente visualizar alguma situação futura, mas eu não tenho dúvidas que todas as equipes vão ter que estar muito bem preparadas, porque eu não tenho dúvidas que vai ser, talvez, um dos quatro estaduais mais fortalecidos dessa próxima temporada. Para a gente fechar essa participação do técnico Matheus Costa, vamos lá para a Brusque, e mais uma pergunta do Rodrigo Santos para o treinador, para o professor do Barra. Matheus, sobre essa questão do seu time, a gente vê, por exemplo, que o time do Barra tem jogadores jovens, ele trouxe também reforços experientes, trouxe o Bruno Grassi, o goleiro ex-grêmio, até o próprio Barra é um time que tem ativos, tem jogadores que estão sob contrato, só para me lembrar um que me vem na cabeça agora, o Ian Rolim, que estava no CSA, que é jogador que pertence ao Barra. O que você diria? Não sei se política é a palavra certa, mas a montagem desse time, porque o Barra, por ser um clube que tem uma questão de ser um clube formador de atleta, um clube empresa, formador, formador de ativo, ele, claro, tem uma situação, tem uma veia de trazer jogadores jovens, mas, ao mesmo tempo, está colocando alguns jogadores experientes. O que você diria que vai ser a cara desse time para a próxima temporada, para tentar a classificação, tentar uma vaga na Série D? Vai ser realmente um time que vai ter aquela pegada de um time mais jovem, desse trabalho de formação do Barra, ou vocês vão tentar buscar alguma coisa a mais na experiência? Rodrigo, vai ser um time equilibrado, vai ser a junção disso que você comentou. Nós dividimos em três momentos o nosso elenco, que hoje está com 80% do nosso elenco fechado, 20% nós ainda estamos analisando e atento ao mercado. Mas nós dividimos em três situações. Primeira situação, os atletas que fizeram parte da campanha, desse título e conquista invicta, da Série B para a Série A do Catarinense, alguns atletas nós optamos pela renovação, outros atletas que a gente vem trazendo, que estamos analisando, tendo vínculo ou não ao Barra, mas atletas que a gente analisou no mercado e dentro da nossa realidade nós tivemos condições de trazer, e outros atletas da nossa formação. Então, vai ser uma mescla de juventude com experiência, de atletas que estavam disputando competições nacionais e vão se apresentar somente em janeiro, respeitando o mês de dezembro as suas férias, e com jovens garotos que têm um histórico bonito, já conhecem e já têm a identidade do Barra para fazer parte desse elenco para disputar o nosso estadual. Agradecendo ao técnico Matheus Costa pela participação aqui no Clube da Bola, também a Luana Lenk, lá da assessoria, deu toda a força para que ele pudesse participar com a gente aqui. Vamos conversar e muito ainda, Matheus Costa, durante a temporada 2022, sucesso aí no comando do Barra. Um abraço. Obrigado, Marcelo. Abraço a todos vocês, Júnior, Rodrigo, Fábio. Foi um prazer estar conversando com vocês, a todos os telespectadores também. Um bom final de semana. Bom final de semana, um bom Natal, um grande ano novo. Aí é o treinador da equipe do Barra, o Matheus Costa.